Muito bem, eu sou o Lucas. Socorro, socorro, me solta! Fica quieta e segurem ela. É o seguinte, público super jovem, os vilões conseguiram finalmente roubar a minha Pedra do Poder, a Pedra do Poder do Aventureiro Azul. Eles roubaram e a gente tem informações, segundo o Aventureiro Verde, que a minha Pedra do Poder está aqui dentro, por aqui. Isso daqui é uma sala do Escape 60. E a gente está atrás da minha Pedra do Poder. E a vilana sabe onde é, mas não quer dizer. Eu não sei, eu já disse! É claro que você sabe. Os vilões roubaram a minha Pedra do Poder e o objetivo aqui é encontrar a minha Pedra do Poder. Então vocês precisam ajudar os aventureiros. Qualquer pista, qualquer informação, vocês precisam avisar para os aventureiros. Por favor, a gente precisa muito da ajuda de vocês porque eu perdi a minha Pedra do Poder. E sem ela, eu não consigo evoluir para o Super Foca. E atenção, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de desafio, de enigma, de mistério. É muito importante que vocês saibam que existe uma sala do Escape 60 igual a essa daqui, só que com a floresta do perigo. Essa sala do Escape 60 dos Aventureiros existe de verdade. Então, mamães super jovens, vocês já podem levar a família de vocês para essa sala do Escape 60 que tem os aventureiros. Está na hora de todo mundo aí, todas as crianças, se tornarem aventureiros e ajudar os aventureiros a salvar o dia. Essa sala do Escape 60 dos Aventureiros está esperando por você, está esperando pela família de vocês. Ela está no Escape 60 da Vila Olímpia, lá em São Paulo. Então vocês podem levar as crianças e se divertir aqui na experiência do Escape 60, só que com a floresta do perigo e com os aventureiros. Vai ser demais. Só que agora, eu preciso encontrar minha Pedra do Poder e você vai devolver. Não adianta ficar gritando. A gente tem informações de que a vilana, de que os vilões trouxeram a minha Pedra do Poder para cá e ela está negando. E olha só, uma coisa importante, mamães e papais, essa sala do Escape 60 dos Aventureiros, eu vou deixar o endereço dela na descrição desse vídeo para ajudar vocês. Só que agora, o nosso objetivo é encontrar a minha Pedra do Poder. Vamos lá, aventureiros? Bora! Comecem a procurar. A gente vai se desculpar. Porque não tem, não está aqui. Vitória. Encontrei uma coisa na gaveta aqui. Encontrei o quê? Números. O que isso significa? O que isso significa? Explica logo. Fala! C igual a 3, D igual a 4, A igual a 5. Eu não sei, ué. Como é que eu vou saber isso? Não acredito nisso. Tem uma pista. Você está fingindo? O que fingindo, gente? Não se faz não, hein. Aqui está dizendo, associe essa diferença à letra correspondente do alfabeto e anote essa letra. Então isso aqui tem letras. Aqui tem cadeados, olha. Filma aqui os cadeados. Pode ter a ver, ó. Cadeados? Cadeados. Com letra e número. E isso aqui está com muita cara de cadeado da Floresta do Perigo. Está com muita cara de cadeado de vilões. Eu nunca vi um cadeado na minha vida. Vamos ler, vamos ler. Vamos ler. Os números do quadro podem ter relação com uma certa tabela. Aqui, ó. Quadro. Aqui, ó. Aqui, olha só. É, eu sou uma da cadeada. Segura essa garota. Pega o papo dela. Tira ela daqui. Isso. Isso é só, hein. Vamos lá. Vamos entender aqui. Os números do quadro podem ter relação com uma certa tabela. Então, se aqui tem um número 16, por exemplo... Dê qual a letra? 16. Qual é a letra do 16? A letra do 16 é P. Tem P aí? Tem. Bota P. P. Aham. A letra do 15 é... O. Tem O aí? O, deixa eu ver. Agora é 4. Tem O. Tem O, tem O. 4. Agora o 4 é D. Tem D? Tem D. Abriu? 5. Não, falta isso aqui também. 5 e 18. Tem 2 aí? Tem mais 2, é. 5. Vem. A gente vai encontrar minha Pedra do Poder. Pô, vocês não vão encontrar porque não tem pedra nenhuma aqui. Claro que tem. 5 significa E. Pode. É, tem. Agora é 18. 18 significa R. Poder. 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 Pedra do Poder. Abriu? Acho que eu botei no lugar errado. Cadê? Depois eu que quero sabotar vocês, né? Troca, sai, sai, sai. Vai, vamos de novo. P. 16 é P. 15. É o Poder. Poder. É Poder, tá escrito Poder. Poder, Power. Eu sou o mais forte que os aventureiros. Você nem conseguiu sair, garota. Eu vou pegar a Princesa e quer ver? É, eu faço isso agora mesmo de baixo. Peraí, deixa eu ver. O que é que eu tenho? Deixa eu ver. Poder. Poder. Consegui. Conseguiu? Ah, era melhor. Gente, eu vi. Falei que eu tinha que vir aqui resolver isso. Isso. Ele quebrou o cadeirado. Eu ganhei a força. Sim. Achou, é. Desculpa, Escape 60. Vai ter que vender por causa de... Não, ele só soltou. Agora vocês vão ter que ir lá na sala dos aventureiros para poder pagar isso aqui. Vamos abrir. Pista, pista. Olha lá. Uma carta. Pista. Uma foto da... Aventureira. Quatro. Olha, o Lobby Lobby. Tá namorando. Tá namorando. Tá namorando. Não tô na vela, não me pedi namoro. Ai, eu tenho que me pedir namoro. Eu quero ver o pedido de namoro agora. Eu amo. Não tem coragem. Por favor, quer ajoelho. Aqui o anel, aqui o anel. Aqui o anel, aqui o anel. Aqui o anel, aqui o anel. Nossa, esse anel. Vai. Vai que eu tenho que pegar a perna do poder. A minha unha defesa, vai, aproveita. Não, sua unha tá de copa do mundo. Não gostei. Ai, se ajoelha e implora o meu amor. Não, você que tem que me pedir namoro. Até então a gente é só amigo. Eu falei, a gente não tá namorando. E eu faço de vocês marido e mulher. O que é isso? Ô mulher, onde você joga, precisa pensar e fazer estratégias. Xadrez. Ali. Aqui, ó. Gente, tem um cadeado. Tem o número 4. Ah, exato. Deve ter alguma coisa a ver. É meu taco. Tem alguma coisa aí? Gente, aqui, peraí. Olha, tem uma aqui, ó. Peraí. Aqui, gente. Tem alguma coisa. Boa. Caneta. Tem uma caneta. Deve ter anotar alguma coisa. E um envelope. Com a foto do ar anterior azul. Olha ele aí. Olha ele aí. Pra você guardar. Só isso. Eu vou guardar. Só isso, gente. No meu quarto. Tem uma caneta que brilha, ó. É, essa é no escuro. É, essa caneta é pra ver coisa no escuro. Pega as fotos. Peraí, 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 pega as fotos. Cadê a minha? Vem, vem, filma aqui. Pega aí. Coloca a da Jess também. Isso aqui é luz negra. A minha é quatro, a dele é um. Deve estar faltando. Dois, três. Isso aqui... Peraí, velona! Vem, velona! Pega, devolve! Pega, devolve! E aí, trouxe a Vilona! Pega, devolve! Sai daqui, Vilona! Para de atrapalhar! Eu não tô atrapalhando nada. Até porque não tem pedra nenhuma aqui, tá bom? Você tá achando que é que é? Vê se não tem aqui alguma coisa que é que é? A Vilona. Brabona. Isso daqui é aquela luz negra que aparece mensagens subliminares. Sim. Então, aqui não tem nada. Tem outro cadeado aqui, ó. Vê aqui, ó. Vê se tem alguma coisa por aqui na mesa. É, tava falando sobre... Opa! Tem? Tem? Peraí. Aí! Tem números aqui, ó. Tem números, números. Aqui, deve ser esse cadeado aqui, ó. Tem. Peraí, tem um seis aqui. Seis. Tem um quatro, olha. Um quatro. Um quatro só eu. Tá. Quatro. Vê aqui. Não. Um. Tem sim. É um um. Não, gente. Não, volta ali. É sim. Quatro. Gente. Acho que é só um risco. Olha aqui, ó. Olha aqui nesse... Aqui. Aqui dentro aqui. Vê aqui. Nove? Apasta um pouco. Eu não sou a melhor pessoa pra fazer isso, né? Também não. Deixa eu dar um pouco. Tiago. Gente, P. Ou seis? Não tô conseguindo ver direito. É um seis, é um seis, ó. É um seis. Seis. Gente, mas e aí? É um bando de números juntos. O que que tem? E aí? Isso significa... Uma senha. Isso pode ser a senha desse cadeado aqui. Tá, então tenta aí. Deixa eu ligar pra gente, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não sei. Seis. Calma aí. Olha o que... Olha o que eu achei. Olha o que eu achei debaixo da roupa. Sabe o que aconteceu? Eu achei essa pista e ela me empurrou. Deixa eu ver. Caraca. Olha. Isso daqui é uma prova de que os vilões roubaram a minha Pedra do Poder. Porque esses aqui são os brinquedos que vêm no brinde do combo do King Jr. Lá do Burger King. E se eles estão aqui, significa que vocês roubaram. Não. Isso quer dizer que a gente também adora o King Jr. Oh. Ah, e aí vocês... Tudo bem. Mas então significa que vocês estiveram aqui. Sim. Alguém é... Todo mundo adora o King Jr. Todo mundo corre. E vocês estiveram aqui. Vocês compraram o King Jr. Vocês brincaram com os brinquedos dos aventureiros. Quer ver? Vamos esquecer isso aqui primeiro. Vamos ver se... Pessoal, pessoal. Eu acho que eu achei mais alguma coisa. Olha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem uma pista. Pega aí, pega aí. Gente. Uma pista. Abre, Léo. E a aventureira amarela junto com a bonequinha para a gente jogar xadrez. Choro. Tem um negócio aqui também, ó. Ó. Ih, é uma super foca. Super foca. A coleção está aqui. Vamos achar a coleção. Vamos achar o topo. Aqui, olha. Ajuda a achar. Tem um aqui. Joga aqui. Gente, achei um aqui. 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 Achei um aqui, olha. Vermelha, amarelo. Falta a rosa. Vê se tem um aqui. Ela estava aqui a carta, né? Falta a rosa. Não tem a rosa. Não, tem que ter a rosa. Os vilões levaram a rosa. A vilã está roubando os bonecos. Achei um aqui. Devolve, vilã. A vilã está roubando. Ela está roubando. Ai, me deu uma chave de braço. Isso aí se comporta. É. Vou trazer a princesinha para cá, hein. Olha aqui, ó. Burger King. Isso aqui é a prova de que vocês estavam aqui. Provavelmente os vilões foram em uma loja do Burger King, compraram o King Jr. Caramba, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Compraram seis King Jr. Isso não significa que são seis vilões. Sim. Eu só estou vendo eu aqui. Você vê mais alguém? A gente não conseguiu encontrar os outros. E você que vai denurar o plano deles. É. Então, ó. Não tem plano nenhum. É o seguinte, preste atenção. Mamães e papais super jovens. Essa daqui é a promoção do Burger King do mês de dezembro. Se vocês comprarem um combo King Jr., vocês vão ganhar de brinde um dos bonecos dos aventureiros. Olha só. Tem a rosa, vermelha, amarela, super foca, azul e amarelo. Junto com o Burger King. Por quê? Porque dezembro é o mês dos aventureiros lá no Burger King. Então é só ir em qualquer loja do Burger King, pedir um combo King Jr. E escolher aí seu bonequinho pra vir de brinde. São todos esses bonecos aqui, olha, pra coleção. São seis bonecos lindos, muito fofos. Tem até do Aventureiro Azul pra coleção. Quero ver quem vai conseguir completar toda a coleção dos bonecos dos aventureiros lá do Burger King. Provavelmente os vilões já conseguiram. Então os vilões completaram a coleção dos bonecos dos aventureiros do combo do King Jr. do Burger King. Primeiro do que a gente. Acontece, né? A gente se dedica. Eu tenho certeza que foi isso. Eles roubaram a minha Pedra do Poder, aí fizeram uma paradinha numa loja do Burger King porque eles estavam com fome e compraram meus bonecos. E agora eles vieram pra cá, esconderam a minha Pedra do Poder, só que aí, olha, perderam os bonecos também daqui do King Jr. Tenho certeza que é isso. Foi isso, Vilona? Foi? Eu digo mais. Vocês erraram, tá? Eu não sei de nada. Eu tava bonitinha dormindo no meu canto e vocês me acharam. Aham. Ei, você vai explicar tudinho pra gente, tá? Duvido. Duvido. Vai, irmão. Vamos ver aqui a senha. Seis, quatro. Deixa eu ver aqui. Esse era um. O meu é cinco. Gente, você não tem o número é esse aqui? É um e esse aqui era... E esse aqui era... Quatro. Esse era... Dois? Dois, gente. Não, três. Três. Vê. Ou oito. Difícil. É um dois, hein? Vilona, não dá pra você falar pra gente que número é esse aqui? Olha só, vocês não conseguem ver, não? Até eu consigo. Então qual é o número? Deixa eu ver, põe aqui. Ai, meu Deus. Gente, isso é um três. É um três. É um três, irmão. É um três. Toma tacada, toma tacada. Vai. Não deixa ela fugir, hein? Você controla. Sem tacada, vilona. Segura aí. Me dá esse taco. O taco é meu. Se você tá sem a sua princesinha, é problema seu, tá? Não vem pegar meu taco, não. Seis, cinco... Quatro, três. Quatro... Essa aqui é uma outra ordem do cadeado, peraí. Opa! Consegui. O quê? Conseguiu? Abriu? Abriu. Era a ordem dos números que estava errada. E aí? O que tem aí? Uma pista. Uma pista. É a Gi. Ai, que legal. Um, dois ou dois. É a Gi. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Tem a pista, vai. Bota aí na ordem. Cada brinquedo no seu quadrado. Gente, os brinquedos do BK aqui, será? Pega lá, pega lá. Coloca em cima de cada um de vocês. Pode ser. Não me derruba, hein? Só que agora, qual quadrado será que é? Falta um. A carta. É, é isso aí. Nada? Não aconteceu nada? Vilana, ajuda a gente. Explica. Olha só, eu não sei de onde vocês tiraram a ideia que eu sei de alguma coisa que está rolando aqui. Porque você é uma vilã. Pega meu taco. Você é uma vilã. E os vilões roubaram a minha pedra do poder. Então você sabe. Vamos lá, a pista é cada brinquedo no seu quadrado. Você tem que encontrar... É esse taco aqui. Ai, gente. Você tem que encontrar quadrado. Tipo esses aqui, olha. Não, não. Olha, irmão, tem uma foto na essa aqui. Aqui, olha. Atrás do porta-retrato tem quadrados. Isso são quadrados. Então é cada brinquedo na ordem. Os que foram... Mas sumiram. A vilã não pegou. Tem uma ordem. Bota na ordem das cartas. Tem ordem das cartas. Cadê a ordem das cartas? Ó. Um, dois, quatro. Um é o aventureiro azul. Peraí, um é o aventureiro azul, não é? Isso. Dois é a vermelha. Caiu. Tá faltando um. Que é do Pedro. Do Pedro deve ser o três. Que é o único que tá faltando. Calma. Vamos concentrar, aventureiros. Vamos lá. Mostra pra câmera aqui. Um é o aventureiro azul. Um é o aventureiro azul. Já tá. Tá bom. O dois é a vermelha. O dois é a vermelha. Três. A gente não achou. Mas é o Pedro. Deve ser o Pedro. Que é o que tá faltando. O quatro é a Jessie. O quatro é a Jessie. E cinco, o aventureiro amarelo. Amarelo. Cara de panela. Calma, calma. Agora que a gente tá dando certo. Segura, segura, segura. Segura a Vitória. Então sobrou. Gente, pode ser ou o Pedro ou o Superfog. É agora tudo ou nada. Segura a vilana pra ela não destruir o nosso... Um. Dois. Três. E... Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Gente, eu te jurei que era isso. Parece... Parece que abriu uma passagem secreta. Pera aí. Não tira esses bonecos daqui. Tá bom. Tá bom. Fica aqui, Vila. Segura ela. Para. Tá pesado. Vai, aventureiro. Você corre oito quilômetros por dia. Quer alguém com força de verdade? Ai, Jessi, tem uma franquinha. Não, vem me pedir com jeitinho. Mas... Jessi... Me ajuda. Eu ajudo. Meu Deus! É uma passagem secreta mesmo! Cuidado com a vilona. Cuidado com a vilona. Eu vou se viar. Eu vou se viar. Eu quero ir. Eu quero ir. Calma. Devagar. Devagar. Vai. É uma sala secreta, tá vendo? Vou dar no pé aqui. Pega ela! Pega ela! Traz ela de volta. Ei, olha aqui. Filma aqui. Você tá dizendo que é quem, Vilona? Olha o que tem aqui. Tá fugindo assim, Vilana? É a minha pedra do poder. Viu, Vilana? Viu que eu tô vendo pela primeira vez. Pela primeira vez nada. Eu sabia. Por isso que você tentou fugir. Eu nem toquei nessa pedra do poder nunca na minha vida. Como é que a gente vai abrir essa pedra do poder agora? Ela sabe. Ela sabe. A vilona sabe. Duvido. Tira essa pedra, Vilana. Tem que abrir esse cadeado aqui. Gente, peraí. Só tem boleiros aqui, ó. Números. É. E aqui, ó. Bora, vai. Me dá os números. Me dá os números que eu digito aqui, vai. Vamos lá. 47. Não precisa me dar os números de verdade. Ah, não. 33. 96. Hashtag. Você já mandou na ordem? Sim. Não, não tem ordem. Claro que tem ordem. Olha ali. Esses aventureiros, hein? Eu vou te contar quem tem ordem. Tá, primeiro A. Vem aí, gente. Tá, esse aqui tava aqui. E esses estavam aqui. Tá, então vamos lá. Vai. Aqui é o B. 20. Então, 47. Os vilões são mais rápidos, hein? 47. 47. Isso, vai. C33. 33. Depois vem 96. C96. Hashtag. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Na moral. Na moral. Prende essa vilã. Deixa comigo. Não acredito nisso. Fala de novo. Segura ela. Quero ver, me segura. Vamos lá, 47. Vem aí. 33. 96. Hashtag. Vilana, a minha pedra do poder sumiu. Cadê ela? Eu tô tão surpresa quanto você. Você tá vendo como eu tô entendendo nada? Cadê a minha pedra do poder? Ela tava ali. Era pra tá com você, né? Su? Mentirosinha. Engraçadinha. Engraçadinha. É. Comédia. Ó, tem um cadeado aí. Tem um cadeado aqui. Precisa da senha. Aqui, ó. Tem dois números e quatro números aqui na sua foto. Ó, 23, 05. Sem atrapalhar, hein, vilana. Eu não vou atrapalhar. Eu quero saber. Agora eu tô até curiosa. Eu tô curiosa até. 23. 23 e quê? 05. Foi. Segura, vilana, hein. Abriu. Não deixa ela fugir. Segura, segura ela. Será que a pedra do poder veio pra cá? Não. Quase, quase. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu sabia, cara. Tem coisa de vilão aí. É meu jeitinho. E essa aqui deve ser a chave da saída da porta. Ah, vamos tentar? Estamos livres. Será? Mas, na verdade, agora a gente vai embora. Minha pedra do poder, que saudade que eu tava de você. A gente vai embora. Mas a vilana fica. Pode ficar aí. Vamos, aventureiros. Vamos, amigos. Fica aí. Amigos, né? Amizade é coisa séria. Não, não, não. Fica aí, né? É o fim da vilana, porque não dá pra escutar. Fecha, fecha, fecha. Tchau. Boa. Ai, finalmente. Parabéns, aventureiros. Missão concluída com sucesso. Um. Dois. Três. Os aventureiros. E menos um vilão. Não, não, não. Deixa, não. Menos um vilão na Floresta do Perigo. Vamos nessa. Vamos. Vamos comemorar. Pede pra Pandora vim te buscar, a vilana. Ai, aventureiros, eu não sabia de nada. Os vilões nunca me contam nada. É o boneco do Super Foca? Ai, eu sempre quis ser aventureiro. Eu sou o aventureiro azul. E eu tenho a coragem. Ai, você é meu melhor amigo agora, hein? Só tem a gente aqui pra sempre. Só eu e você.